Me chamaram pra roda Esse jogo valente é da natureza O instinto que o homem responde no corpo Ela traz fundamento na sua história Sobrevive até hoje, pois é arte do povo É capoeira É capoeira Ela é dança e a luta Pois é É mandinga e feitiço Pois é Ela é genuína Pois é O misticismo de um povo Ela é É capoeira 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 É capoeira